O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é o Supremo Afeto Brilho, que é o fio Premium número 4, ele contém 340 metros, tex dele é 602, a agulha indicada no rótulo é a número 3 milímetros, mas eu vou usar aqui a 3,75, para deixar essa peça aqui um pouquinho mais, eu diria, mais soltinha para os pontos renderem mais também. Uma agulha que eu gosto de usar, mas você pode usar de sua preferência. Então, as cores que eu vou usar do Afeto Brilho é o verde, vou usar também o vermelho, e vou usar o cru para a gente fazer essa nossa peça. Qual é a quantidade que a gente vai usar? Do verde e do vermelho, nós vamos usar um de cada, e do cru, nós vamos usar dois novelos desse cru. Esqueci de mencionar também que nós vamos usar uma agulha de tapeçaria aqui para remates, e também uma tesoura. Então, vamos iniciar com a cor cru, e vamos fazer o anel mágico. Esse fiozinho do anel mágico eu vou deixar mais comprido, para que eu possa arrematar bem depois esse anel mágico para não soltar. Então, dentro desse anel mágico, nós vamos subir aqui três correntes, e fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Totalizando aqui um bloquinho de três pontos. Duas correntes, e trabalho mais três pontos altos dentro desse meu espaço. Aqui do nosso anel mágico. Duas correntes, e mais três pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, nós vamos formar aqui, quatro bloquinhos de três pontos altos, sempre separados por duas correntes, para formar a base ali do nosso primeiro quadradinho, tá? Que é da nossa primeira carreira. Então, aqui eu fiz o meu bloquinho, os meus quatro bloquinhos, tá vendo? Fazendo, faço duas correntes, puxo o meu anel para fechar, e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui na minha terceira correntinha, vou cortar esse meu fio, vou puxar ele todo para frente, vou prender, colocar a minha agulha no mesmo ponto em que eu terminei, do lado avesso, e puxar esse fio lá para trás, que é para poder ficar um acabamento perfeito assim, certo? Tudo que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer em todas as trocas de cores, tá bom? Depois disso, eu vou dar um nozinho, não muito apertado, para não repuxar o meu trabalho, e o segundo eu posso apertar. Depois desse fio que está aqui, eu vou colocar na agulha de tapeçaria e esconder ele aqui. Então, ele fica assim a nossa primeira carreira, certo? Quatro bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes cada. Agora, nós vamos trocar a cor, então, nós vamos passar para a cor vermelha. Então, aqui nessa cor aqui, a gente vai trabalhar em qualquer um dos quatro cantos que a gente tem da nossa peça. Vamos pegar aqui o nosso fio, você pode prender da maneira que você quiser. Eu, normalmente, eu prendo com uma corrente com o fio mais curto, e depois eu faço mais duas correntes com o fio que eu vou trabalhar. Olha, laço o meu fio, e agora eu vou trabalhar aqui quatro cantinhos na minha peça. Então, fiz as três correntes, vou trabalhar mais dois pontos altos, duas correntes, e vou fazer mais três pontos altos dentro desse mesmo espaço que eu tenho aqui, para formar o meu leque, certo? Formar o meu cantinho, olha só. Uma corrente, laço o meu fio, e repito aqui, novamente, o que eu fiz nessa parte aqui. Três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos nesse meu espaço. Então, aqui já tenho os três pontos altos, faço duas correntes, e mais três pontos altos aqui, nesse mesmo espaço que eu tenho aqui. Então, eu formei aqui outro leque na minha peça, certo? Olha só. Então, nesse daqui e nesse daqui, eu vou repetir a mesma coisa, para passar pro próximo, uma corrente, e sigo trabalhando, fazendo esses bloquinhos até o final. Então, trabalhei aqui, então, olha só, o meu outro leque e o meu outro também. Ficou assim, quatro leques. Faço uma corrente, vou lá na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, corto o meu fio, e faço aquele mesmo processo que eu te ensinei anteriormente, nessa cor aqui de baixo. Puxa ele aqui pra baixo, no mesmo ponto que finalizou, olha só. E aí, aqui, a gente dá os dois nozinhos. O primeiro não muito apertado, pra não repuxar o trabalho. O segundo, você pode apertar um pouco mais. E depois, pra esconder, ou a gente pode pegar a própria agulha de crochê, passar aqui, certo? E passar o nosso fio pra cá, pra esconder esse fio aqui, certo? Você pode fazer dessa forma também. Então, agora, a gente vai passar pra nossa outra cor, que agora nós vamos pegar o verde. Então, a gente inicia daquela mesma forma. Você pode pegar o fio, fazer a primeira corrente com o fio mais curto, que é o de início. E aí, sobe as três correntes. E aqui dentro desse espaço que você tem aqui, você vai formar um leque. Exatamente como você tem embaixo. Ou seja, três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos, nesse mesmo espaço que você tem aqui. Da alça de duas correntes da carreira anterior. Olha só, tá vendo? Uma corrente, no próximo espacinho onde tem uma corrente, você trabalha apenas três pontos altos. Esse é o famoso quadradinho da vovó que a gente faz, tá? Três pontos altos. Uma corrente, laça o fio, vamos para o próximo intervalo. E a gente trabalha mais três pontos altos aqui dentro, duas correntes e três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui, dentro desse espaço de duas correntes, o nosso leque, tá? Aqui não tem segredo, a gente trabalha ou bloquinhos de três pontos altos, ou a gente trabalha o nosso leque. Olha só como é que ele fica. Então, nos quatro cantos a gente vai ter o leque, e aqui nos espaços, nos intervalos, a gente vai ter bloquinhos de três pontos altos. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalhei aqui os meus leques, também trabalhei aqui os meus bloquinhos de três pontos. Olha só, então, a gente fica com os nossos quatro cantinhos aqui. Para finalizar, uma corrente, fecho com ponto baixíssimo lá na terceira corrente, e vou cortar o meu fio. Cortando o meu fio, faço aquele mesmo processo de colocar a agulha do lado avesso no mesmo ponto que você terminou, puxar o seu fio lá pra trás. E aí, pra gente poder dar os nossos dois nozinhos. Assim, essa é a forma que eu estou fazendo de arremate, mas você pode fazer da forma que você preferir, da forma que você quiser, estiver habituado a fazer, ok? Então, aqui a gente já tem três cores, certo? Agora, nós vamos voltar aqui pra nossa cor cru. A gente vai trabalhar aqui na nossa cor cru, vamos trabalhar os nossos pontos, tá? Fazendo exatamente como a gente estava fazendo. Onde eu tenho leque, eu faço leque, e onde eu tenho os espacinhos de três pontos, eu faço bloquinhos de três pontos altos. Então, repeti o mesmo processo de iniciar com três correntes, e tô iniciando aqui sempre dentro do leque, que é pra ficar mais fácil de eu poder finalizar depois o arremate, né? Pra ficar mais fácil a emenda. Então, aqui nesse espaço, eu fiz um bloquinho de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, formando o meu leque. Faço uma corrente, e nos próximos dois espacinhos, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos. Apenas o nosso leque, que a gente trabalha leque, leque em cima de leque. Nos demais pontos, a gente vai trabalhando os nossos bloquinhos. Então, você vai perceber que na carreira anterior, você tinha um bloquinho de três. Nessa carreira, você vai ter dois bloquinhos de três, para depois passar para o próximo leque, e fazer leque em cima de leque aqui na sua peça, tá? Então, a gente permanece com os mesmos quatro cantinhos da nossa peça, a gente tem aqui os nossos quatro leques. Então, a gente trabalha leque em cima de leque. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, até o final. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, faço a minha uma correntinha e aquele mesmo processo de fechar com ponto baixíssimo, tá? Vamos cortar o fio, vamos fazer aquele mesmo processo de passar o fio lá pra trás, pra poder fazer o acabamento da peça, certo? Olha só. Então, aqui a gente trabalha dando os dois nozinhos, pode fazer o arremate de acordo com o que você quiser fazer, ok? Faça da forma que você achar melhor. Agora, depois dessa parte aqui, nós vamos passar para a cor vermelha novamente. Então, é aquele mesmo processo, vou iniciar sempre aqui dentro do leque pra ficar mais fácil pra eu arrematar depois. Faço aquela minha uma correntinha com o fio menor, faço mais duas correntes aqui pra totalizar três. E aqui dentro desse leque, eu trabalho outro leque, que é justamente pra poder deixar aqui a minha peça com os quatro cantos que eu preciso. Você usando uma agulha um pouco maior, você vai perceber que a sua peça rende um pouco mais, fica bem mais maleável e você tem um resultado que você termina a sua peça mais rápido também. Mas a questão da agulha daí fica a seu critério qual você quer usar. Agora, nós vamos trabalhar os bloquinhos de três pontos altos onde pede e o leque em cima de leque. Então, nesse primeiro espaço, eu trabalho o meu primeiro bloquinho de três pontos altos, uma corrente, vou para o próximo mais três pontos altos. Dois e três. Uma corrente e três pontos altos novamente. Então, você vai observar que aqui na carreira de verde, a gente tinha um bloquinho de três pontos altos. Na outra, na seguinte, a gente tem dois, agora a gente tem três e assim vai aumentando sucessivamente caso você queira fazer maior. Aí, eu já chego aqui onde eu tenho o meu leque, que eu vou repetir esse leque pra poder fazer essa nossa peça, tá? Duas correntes dentro do leque e trabalho bloquinhos aqui de três pontos altos, certo? Então, aqui eu já tenho dois cantos, eu vou repetir esse processo por toda a minha carreira. Onde tem leque, eu faço leque e nas demais eu faço bloquinhos de três pontos altos. Trabalhei, então, aqui todos os meus quatro cantinhos, olha só como fica a nossa peça. Faço uma corrente, aquele mesmo processo de fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Puxo aqui e aí vou trabalhar aqui aquele mesmo acabamento, puxando o meu fio lá pra trás, tá? Olha só como é que fica o fechamento. Aí, aqui do meu lado avesso, vou trabalhar aqui o meu ponto ali, no caso, o meu nozinho. E aí, vou pegar aqui a minha própria agulha aqui e já esconder esse fio. Você pode, como eu disse anteriormente, você pode arrematar da forma que você quiser, da forma que você está habituado a fazer a sua peça, ok? Agora, a gente vai passar, nós vamos trabalhar aqui com uma carreira de cru, tá? Vamos retomar aqui pra cor cru e a gente vai fazer mais uma carreira aqui. A gente vai prender no meio do nosso leque pra poder fazer o nosso ponto, certo? Prendi no meio do leque, trabalho leque em cima de leque. Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira dessa pra gente poder trabalhar, tá? Ali, os nossos pontos. Então, trabalhei aqui o meu primeiro leque, ficando assim, uma corrente. E agora aqui, ao invés de três bloquinhos, eu vou ter quatro bloquinhos de três pontos. Não tem segredo aqui, a gente só vai seguindo os nossos bloquinhos. A única diferença aqui é que nos quatro cantos a gente faz leque exatamente como a gente estava fazendo na nossa peça toda, ok? Então, assim, essa carreira aqui que a gente está fazendo agora já é a carreira de união. Então, essa é a carreira que a gente vai unir as nossas peças, certo? Já vou te passar a quantidade que a gente vai precisar pra poder fazer aqui essa união, certo? Então, eu vou trabalhar aqui os meus bloquinhos e aí você vai notar que aqui a gente tem quatro bloquinhos, olha só, tá vendo? Uma corrente e trabalho o meu leque. Então, esse aqui, a gente vai trabalhar a nossa carreira toda dessa forma. Fazendo duas correntes, fazemos o nosso leque, então, a gente trabalha por toda a nossa carreira dessa forma, tá? Olha só, ele vai ficando dessa forma aqui, tá? Então, nós vamos precisar de seis quadradinhos como esse, mas como eu te falei anteriormente, essa carreira já é a carreira de união. Então, a gente vai precisar de seis quadradinhos, aqui eu tenho cinco, mais um seis. Feito aqui, aqui é uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, feito somente até a cor vermelha. Então, eu fiz aqui pra adiantar esses quadradinhos, ó. Porque aí, a gente vai trabalhar esse nosso quadrado inteiro e depois nós vamos pegar um segundo quadrado para começar a fazer a união e depois trabalhar em volta da nossa peça. Então, você pode fazer esse aqui e depois você faz mais cinco quadradinhos fazendo apenas cinco carreiras, assim, pra daí a gente fazer a nossa união. Então, trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, olha só. Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha e um baixíssimo pra fechar na minha terceira corrente. Vou cortar o meu fio e vou fazer aquele mesmo processo de passar meu fio lá pra trás, tá? E aí, vou fazer aqui os dois nozinhos pra fazer o acabamento dele, tá? Essa é opcional, se você quiser a cada carreira você fazer o acabamento. Porque depois, independente se você fizer agora ou depois do acabamento, você vai gastar o mesmo tempo pra fazer eles. Então, se você não gosta de ficar com aquele monte de fio aqui de troca de cor, você faz o acabamento já na hora. E aí, depois você se livra dessa parte dos acabamentos, certo? Então, aqui eu já tenho a minha primeira peça já pronta. As demais peças você vai precisar fazer, como eu falei anteriormente, até a quinta carreira, deixando assim em vermelho. Pra depois a gente fazer a união aqui da nossa peça, certo? Então, pra você fazer a união, como é que a gente vai fazer? Vou te ensinar a emendar uma e a partir dessa você vai emendar todas as outras, porque é igual, tá gente? Então, a gente vai trabalhar emendando igual. Pra gente fazer a emenda, nós vamos precisar deixar um lado livre. Então, nós vamos começar aqui, como eu comecei com a carreira em cru, começando com o leque, trabalhando aqui essa parte, vindo aqui e fazendo aqui apenas a metade do leque, porque eu preciso dessa parte toda livre pra fazer a emenda aqui nessa peça, ok? Então, retomando aqui, trabalhei, iniciei aqui, trabalhei esse lado, como se fosse um L aqui, metade da minha peça, e quando eu chego na hora aqui da emenda, eu faço apenas a metade do leque, ou seja, três pontos altos. Aí, eu faço uma corrente, pego a minha peça que já está pronta, então, eu pego aqui no meio do meu leque, faço um ponto baixo, uma corrente, volto pra essa minha peça aqui pra terminar o meu leque, ou seja, fazer os meus três pontos altos aqui nessa minha peça, ficando assim, olha só. Agora, eu vou precisar emendar nessa parte aqui, faço uma corrente, vou lá na minha peça que já está pronta, um ponto baixo, uma corrente, venho para esse meu próximo espaço e trabalho três pontos altos aqui nesse meu espacinho da minha peça. Olha só, olha só, como ele vai ficando, tá vendo? Uma corrente, vou lá no meu outro espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo, faço uma corrente, volto aqui nessa peça que eu estou terminando, faço os meus três pontos altos aqui nessa peça. Uma corrente, vou lá na minha peça que já está pronta, prendo com ponto baixo, faço uma corrente e volto aqui pra terminar esse meu bloquinho. Mais três pontos altos aqui, olha só como vai ficando, tá vendo? Uma corrente, vou lá pro meu espacinho de uma corrente da peça que já está pronta, ponto baixo, uma corrente e volto aqui pra terminar o meu bloquinho de três pontos dessa parte. Então, aqui, a gente vai trabalhando dessa forma, uma corrente, vou lá no meu espaço de uma corrente, prender com ponto baixo, faço uma corrente. Olha só como vai ficando. Então, nós iniciamos aqui e fomos prendendo, olha a maneira que ele vai ficando. Chegamos aqui no leque, laço o meu fio, faço aqui apenas a metade do meu leque, trabalhando três pontos altos. Faço uma corrente e agora vou aqui no meio do meu leque que já está pronto, prendo com ponto baixo, faço uma corrente e volto aqui pra terminar o meu leque. Fazendo mais três pontos altos aqui. Olha só como ele fica, tá vendo? Então, agora, a gente vai trabalhar uma corrente e bloquinhos de três pontos altos até chegar aqui no final, exatamente como a gente tem desse lado aqui. Então, nós vamos trabalhar bloquinhos aqui de três pontos altos separados por uma corrente. Trabalhei aqui os meus bloquinhos, certo? Pra finalizar aquele mesmo processo. Ponto baixíssimo na terceira correntinha, cortamos o fio, passa o seu fio lá pra trás no mesmo ponto em que você finalizou. E aqui do nosso lado avesso, eu vou fazer aquele arremate que eu estou fazendo em todas as carreiras, certo? Esse é o momento que você pode arrematar, se você não quiser ficar com aquele monte de fio depois pra fazer o arremate, fica a seu critério se você quer arrematar agora ou depois, tá? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro e o segundo quadradinho emendado, certo? Depois que eu emendar todos os seis, eu vou deixar ele num blocador pra que fique bem certinho a peça, pra que a gente possa trabalhar depois. Então, eu vou deixar ele um tempo no blocador depois, pra poder fazer aqui, pra ficar bem certinho, bem retinho a nossa peça. Então, ele vai ficando assim, tá? Aqui eu emendei dois, então eu tenho mais quatro pra fazer a emenda desses quatro, é exatamente como eu fiz essa. Aí, você pode emendar os seus. Eu vou emendar os meus aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar. Voltei aqui, então, fiz a emenda dos meus seis quadradinhos, olha só, todas iguais, exatamente como eu te ensinei a fazer aqui no primeiro, ok? A partir de agora, nós vamos aqui trabalhar o fechamento dessa carreira, fazendo aqui uma corrente e um baixíssimo. Não vamos fazer na terceira corrente, vamos fazer em cima do nosso primeiro ponto alto ali. Fazemos o ponto baixíssimo, inserimos a agulha no próximo ponto, caminhamos com ponto baixíssimo, inserimos a agulha no próximo ponto, caminhamos com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos aqui na segunda corrente, inserimos a agulha dentro dela, certo? Vamos trabalhar aqui três correntes e vamos trabalhar aqui mais dois pontos altos aqui dentro. Totalizando três pontos altos, certo? Aqui eu não vou fazer o leque agora, eu vou fazer só quando eu terminar a minha volta, ok? Então, aqui, olha só, se você quiser fazer também dessa forma aqui, olha só, após caminhar com ponto baixíssimo, chegou na alça de duas correntes, insere a agulha em uma alcinha da correntinha e em uma alcinha da outra correntinha, certo? Aí, então, você insere a agulha aqui embaixo e faz um baixíssimo, sobe as três correntes e trabalha os dois pontos altos ali, que são a metade do seu leque. Aqui te mostrei duas formas de você fazer, certo? Uma corrente, vamos para o próximo espaço, trabalhamos um bloquinho de três pontos altos. Lembrando que a gente ainda tá trabalhando aqui com a cor cru. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, trabalho outro bloquinho com três pontos altos. Uma corrente e sigo trabalhando até chegar aqui no meu leque. Voltei aqui, então, iniciei a minha carreira aqui com a metade de um leque, trabalhei bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui no meu leque, eu fiz um leque, então, todos os leques a gente vai fazer leque, que é pra formar os cantos. Trabalhamos uma corrente, agora a gente vai seguir trabalhando aqui no comprimento da nossa peça. Então, daqui até aqui, eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos. Aí, como eu tenho essa emenda aqui, eu volto aí pra te mostrar como é que a gente vai trabalhar nessas duas emendas. Cheguei aqui, então, na parte da emenda, como eu falei pra você, ia trabalhar do meu leque até chegar aqui com bloquinhos de três pontos. Então, pra essa emenda aqui, a gente vai aqui nesse último ponto alto, trabalhamos um bloquinho aqui de três pontos altos. Agora, trabalho uma corrente e vou nesse meu espaço aqui da correntinha, trabalho três pontos altos aqui. Um, dois e três. Olha só como ficou. Tá vendo? Nós não pegamos aqui dentro desse espaço, nem dentro desse, justamente porque o ponto ia descer um pouquinho. Ele iria ficar assim, mais ou menos. Tá? Mais baixo do que aqui essa parte. Então, eu trabalhei aqui em cima do terceiro ponto alto desses três e na alça de correntinha que a gente tem aqui. A partir de agora, é só você seguir fazendo bloquinhos de três pontos altos. Quando você chegar nessa emenda aqui, você repete o mesmo processo. Então, você vai trabalhar por toda a volta e sempre quando chegar aqui no canto, você vai repetir o seu lequinho. Então, é só dar continuidade até o final da carreira. Voltei aqui rapidinho, apenas pra te mostrar como eu fiz o segundo bloco. Então, ó, aqui o primeiro bloco da emenda, aqui o segundo. Então, a gente vai repetir isso por todas as partes que pedir aqui, quando a gente tiver emenda. Tanto desse lado, quanto desse outro lado aqui. Então, a gente vai trabalhar até finalizar a carreira. Trabalhei, então, aqui por toda a minha carreira, fazendo uma carreira de três pontos altos e nos leques trabalhei o leque. Pra finalizar a carreira, faço uma corrente. Aqui onde eu havia feito o meio leque, eu trabalho mais três pontos altos pra formar o meu leque. E aí, digamos que a gente vai fechar a nossa carreira para continuar. Então, a gente laça o fio, trabalhamos aqui uma corrente, laçamos o fio e fazemos meio ponto alto aqui, que equivale a uma alcinha de duas correntes. Ou trabalho uma corrente e fecho com ponto baixo aqui. E aí, eu já posso iniciar uma nova carreira, subindo as três correntes e fazendo a metade do meu leque. Olha só, como fica perfeito, certo? Mas, como aqui, isso você vai fazer quando você estiver trabalhando várias carreiras de uma cor só, tá? Como aqui na cor crua a gente encerrou, então, nós vamos na terceira corrente, fechamos com ponto baixíssimo, cortamos o fio e fazemos aqui o nosso arremate. Eu vou puxar esse fio aqui pra trás e vou fazer o arremate depois dessa peça, tá? Dessa, desse fio que eu tenho aqui. Por hora, eu vou pegar um fio bem próximo que eu tenho aqui e vou travar fazendo ali, puxando, fazendo uma corrente. Então, a gente vai precisar agora trocar de cor, então, nós vamos trabalhar três carreiras na cor vermelha. Como é que nós vamos fazer essas três carreiras? Exatamente igual o que a gente tava fazendo aqui, bloquinhos de três pontos altos. E onde a gente tem o nosso leque, a gente trabalha leque, tá? Então, vou começar aqui novamente. Faço três correntes para subir, trabalho aqui mais dois pontos altos, que equivalem ao meu leque, metade do meu leque, uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho outro bloquinho de três pontos altos. Então, você vai fazer exatamente como você fez na carreira anterior, dando toda a volta na hora de fechar. Você vai fechar como eu te ensinei a fechar aqui, logo ali, é, uns minutinhos atrás no vídeo, caso você tenha pulado essa parte, volta um pouquinho e veja como eu te ensinei a fechar. Tá? Então, nós vamos trabalhar três carreiras na cor vermelha, pra gente poder fazer a nossa outra troca de cor, tá? Então, aqui não tem segredo nessa nossa peça, serão sempre bloquinhos de três pontos altos na nossa peça, tá? Quando a gente chega nos quatro cantos, a gente trabalha o lequinho, como a gente tem aqui. Então, aqui, você vai poder observar que é bem fácil de fazer essa parte. Então, eu vou trabalhar aqui três carreiras na cor vermelho e vou trabalhar três carreiras no verde, ok? Então, como são apenas bloquinhos de três pontos altos e nos quatro cantos a gente faz leque, não há necessidade da gente trabalhar todas essas carreiras juntas. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas três carreiras no vermelho e mais três carreiras no verde e aí eu volto pra gente, pra te mostrar como fazer o bico. Voltei aqui, trabalhei algumas carreiras, então, como eu havia dito pra você, a gente faria três carreiras no vermelho e três no verde. Acabei fazendo duas pra não ficar tão carregada a peça. Então, da maneira que a gente tava trabalhando, fazendo os quatro leques nos quatro cantos, eu trabalhei três carreiras de vermelho, duas no verde e mais três no cru, aqui, olha só, pra poder formar aqui a quantidade que a gente precisa. Então, a quantidade de carreiras que nós temos ao total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Aqui, a gente tem um total de quinze carreiras e você vai observar que eu trabalhei por toda a minha peça ali, todos os meus seis quadrados. E finalizar aqui no meio do leque, olha só. Aqui é onde a gente tem o nosso leque e a gente já pode começar a passar pro nosso bico, certo? Então, olha só. Aqui, pra finalizar o meu leque, fiz aqui, iniciei com os meus três pontos altos, trabalhei a carreira inteira, dei a volta e cheguei aqui. Trabalhei mais três pontos altos pra formar o meu leque, laço o meu fio, venho aqui na terceira correntinha e trabalho meio ponto alto, que é pra fazer aqui a vez de duas correntes. Trabalho três correntes para subir e faz a vez de um ponto alto e aqui dentro desse espaço a gente vai trabalhar pontos altos. Então, com as correntes elas já contam um ponto, então, eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha só como vai ficando. Dez. E onze pontos altos. Então, eu fiz as três correntes e mais dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, totalizando onze com as três correntes. Venho aqui nesse meu próximo espaço e trabalho ponto baixo. Olha só. Como que ele vai ficando. Três correntes. ponto baixo no meu próximo espaço. Aqui nesse espaço eu laço o meu fio e vou direto trabalhar pontos altos. Um, dois, três, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Então, você vai observar que aqui nesse primeiro espaço a gente trabalhou onze, porque era um canto. Então, em todos os quatro cantos a gente vai trabalhar onze pontos altos. e nas demais a gente trabalha fazendo nove pontos altos. Fiz aqui os nove pontos altos, ponto baixo nesse meu espaço, três correntes, ponto baixo no meu próximo espaço, laço o meu fio, vou para o próximo trabalhar os nove pontos altos novamente. gente. Então, trabalho aqui já três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Feito os nove pontos altos, vou para o meu próximo espaço, prendo com ponto baixo, baixo, faço três correntes, ponto baixo no meu próximo espaço, laço o meu fio, e vou para o próximo trabalhar os meus nove pontos altos. Então, vai ficando dessa forma aqui. Então, a gente trabalha bloquinhos de nove pontos altos, quando a gente chegar aqui nessa parte, são onze pontos altos. Voltei aqui, então, trabalhei os meus pontos, então, aqui no canto deu onze pontos altos, deram quatro bloquinhos de nove pontos altos, e aqui nesse outro canto, outro bloquinho de onze pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar aqui por todo o comprimento da nossa peça, então, aqui a parte que a gente fez foi a largura, a gente vai trabalhar por todo o comprimento aqui da nossa peça, depois que eu fiz o meu bloquinho de onze pontos altos, prendi com ponto baixo no próximo, eu sigo o mesmo processo aqui que eu estou fazendo. As três correntes, ponto baixo no próximo ponto, laço o meu fio, e trabalho novamente os meus nove pontos altos. A gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira, fazendo esses bloquinhos para depois receber a última carreira da nossa peça. E aí, a gente já finaliza ela, tá? Então, a gente tá fazendo aqui agora a nossa penúltima carreira da nossa peça, e aí eu vou dar continuidade aqui. E aí, quando chegar lá no final, eu volto pra mostrar. Olha só como vai ficando. Voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início, chegando aqui a parte do meu comprimento. Quando eu estiver chegando aqui no final, a gente vai precisar fazer um improviso pra poder dar certinho aqui os nossos onze pontos altos aqui em cima do leque. Então, o que que eu fiz? Aqui nos últimos dois bloquinhos, como você pode perceber aqui, eu pulei dois pontos, prendi em cima do ponto. Depois, eu pulei três pontos e fiz o meu bloquinho de nove pontos altos em cima do terceiro. Aí, eu pulei três pontos e fiz o ponto baixo e a corrente aqui. E aí, eu pulei dois pontos e trabalhei meu último bloquinho pra poder dar certinho essa parte aqui do nosso bico, dando as onze correntes. Então, esse improviso que a gente fez nessa lateral aqui, a gente vai fazer do outro lado também pra poder dar certinho. Já em relação aqui à largura, dá certinho pra fazer, ok? Então, eu voltei aqui apenas pra gente, pra te passar esse detalhe. Agora, eu vou dar continuidade, quando eu chegar lá no final da minha carreira, eu volto pra mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha carreira, fazendo os meus bloquinhos de nove pontos e onze pontos altos no final. Ali, no final de cada canto, ou seja, em cada cantinho, a gente trabalhou onze pontos altos e nos demais, trabalhamos os nove pontos altos. Agora, nós vamos passar para a nossa carreira final. Então, pra fazer a nossa carreira final, nós vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, vem o segredinho para começarmos o nosso primeiro ponto alto relevo. Insiro a agulha por aqui, olha só, estou com o meu fio aqui, insiro a agulha por aqui, entro nesse ponto e saio ali atrás, novamente. Volto a minha agulha aqui embaixo e passo aqui entre o primeiro e o segundo ponto, ficando assim. Aqui atrás, eu faço aqui, voltando aqui, aqui atrás, eu vou fazer um ponto baixo, que já equivale a uma corrente, e mais duas. Então, eu peguei ali um ponto relevo, você vai notar que ele ficou assim. Vamos para o segundo. Laço o meu fio, insiro a agulha entre esse e vou sair nesse daqui, olha só, inseri a agulha, saio nesse, olha só como ficou. E aí, faço o meu ponto alto. Agora, subo três correntes para fazer um ponto picô. Laço o meu fio, venho no próximo ponto e saio lá atrás, olha como é que fica aqui na frente. Pego ele, faço o meu ponto alto, subo as três correntes para fazer o meu ponto picô. Você vai notar que o primeiro ponto não tem picô, a partir do segundo vai ter. Laço o meu fio e repito o mesmo processo. Ponto alto, as três correntes e trabalho formando o meu ponto picô. Então, dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui no penúltimo dos onze pontos. A gente vai fazendo desta forma aqui. Trabalhei, então, aqui os meus pontos, retomando, você vai observar que o primeiro não tem picô. Então, a gente tem dois, quatro, seis, oito, nove picôs. E o último ponto alto, a gente trabalha em relevo também, apenas ponto alto. Exatamente como a gente tem aqui o primeiro sem nada e o último sem nada também, apenas o ponto, certo? Ele fica dessa forma aqui. Agora, a gente vai lá pra nossa alça de três correntes direto, sem fazer correntes, e vamos prender com ponto baixo. Ficando assim. Laço o meu fio e logo aqui à minha frente eu tenho um bloquinho de nove pontos altos. Laço o meu fio, vou ali pegar em relevo e fazer o primeiro ponto alto. Feito o primeiro ponto alto, laço o meu fio, vou lá no segundo e faço o meu ponto alto relevo de novo, pegando ali por trás. E aí, subo as três correntes para formar o meu ponto picô. Laço o meu fio, pego o meu ponto em relevo também, e assim eu vou trabalhando exatamente como eu trabalhei nessa parte aqui. Para cada ponto que eu tenho, eu faço um ponto alto e subo as três correntes para formar o meu picô ali, para ficar um ponto e um picô em cima. Só lembrando que o primeiro e o último ponto de cada bloquinho não vai picô, porque senão fica muito junto e aí a gente não tem um efeito legal na peça. Pode ser que ele fique muito junto assim, então, assim fica mais legal e fica mais apresentável o seu trabalho. Então, a gente vai trabalhando um ponto alto relevo, pego ali por trás, né? Existem duas formas da gente trabalhar o relevo. Pego pela frente e dessa forma que a gente tá fazendo, pegando ali por trás, pra dar um efeito bacana na peça também, tá? Se você pegar pela frente, ele não vai ficar tão legal, não vai ficar com esse detalhe que a gente tem aqui, tá? Então, aqui eu vou dando continuidade. Então, nesse meu bloquinho aqui dos nove pontos, eu vou ter, eu vou contar aqui a quantidade de picôs pra você conferir o seu, ok? Então, assim, nesse bloquinho aqui de nove pontos, eu tenho um ponto alto no início sem o picô e um ponto alto no final sem o picô. Então, com o picô eu tenho dois, quatro, seis e sete picôs. Nos cantos, eu terei nove, porque eu tenho onze pontos aqui dessa base, certo? Feito isso aqui, esse bloquinho aqui dos nove pontos, ponto baixo na alça de três correntes, laço o meu fio e vou para o meu próximo espaço começar a trabalhar novamente. Primeiro ponto alto sozinho, o segundo ponto alto, a gente já pode fazer ali o nosso ponto alto e subir as três correntes para formar um picô. E aí, dessa forma, a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira. Tudo que eu fiz aqui nesse canto, você vai repetir nos outros três, e tudo que eu fiz aqui no bloquinho de nove pontos, você vai repetir na sua outra peça. Então, a gente vai dar continuidade na nossa peça dessa forma até o final da carreira. Vou trabalhar por toda a minha volta, e assim que eu tiver finalizado, eu volto pra mostrar. Agora, trabalhei por toda a volta da minha peça, olha só como que fica lindo esse bico. Olha que maravilhoso que ele fica, nos cantos também. Então, trabalhei aqui por toda a volta, e você vai notar que esse bico, ele fica perfeito fazendo essa quantidade de carreiras. E também, fazendo ali o bico conforme instruído. Então, ele fica bem certinho. Aqui, tô chegando ao final. Fiz o meu último motivo aqui. Prendi com ponto baixo. E agora, vou ali na minha terceira correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo, pra trazer esse ponto aqui pra baixo, certo? Fechado com ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio, vou puxar ele todo pra frente. Os outros fios eu já arrematei, então, aqui eu vou colocar na agulha de tapeçaria. No mesmo ponto aqui que eu finalizei, eu vou jogar esse fio lá pra trás, pra ficar um acabamento perfeito, olha só. Praticamente imperceptível onde você termina. Feito isso, aqui desse lado, eu vou fazer um nozinho, uma laçadinha, pra travar bem o fio. E aí, vou esconder todo esse fio aqui, na nossa peça. E aí, eu volto pra mostrar, deixando imagens pra vocês, da nossa peça já pronta e finalizada, pra você ver que linda que ela fica.